TV Artilheira Boa tarde, agradeço as boas-vindas. Eu entendo essa desconfiança do torcedor. Eu tive uma sequência de lesões que atrapalhou minha carreira. Foi um momento muito difícil na minha vida, tanto profissionalmente como minha vida particular, mas passou. Hoje eu estou muito bem, estou muito feliz e, acima de tudo, estou muito motivado para recuperar meu futebol, para fazer uma grande temporada. Então, eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo. Fisicamente, eu estou zero, estou igual ou melhor que eu estava antes das lesões. E eu tenho certeza que isso ficou para trás e eu tenho tudo para retomar minha carreira. O Lucas Silva, do Diário do Nordeste, ele fala, Acho que a pergunta foi parecida com a anterior. Eu entendo essa desconfiança, tanto da torcida, da imprensa, mas isso aí eu só posso demonstrar no campo. Então, eu tenho trabalhado bastante. Não adianta eu vir falar aqui dizendo que eu estou muito bem. Só eu sei disso. E eu tenho certeza que com o tempo eu vou mostrar isso também para a torcida. O Mario Camps, do Blog do Camps, ele pergunta, mano, quem ligou para você para te contratar e por que você quis vir para o Fortaleza? Além disso, ele também pergunta o que você espera do trabalho com o Anderson Moreira. Assim, mesmo com algum tempo sem jogar, eu tive alguns contatos de outros clubes. A decisão de vir para o Fortaleza foi por uma série de motivos. A gente, no meio do futebol, a gente procura saber sobre as condições que o clube tem oferecido para os atletas. E eu escutei falar coisas muito boas daqui. Falar muito bem do presidente, da diretoria, do quanto o clube tem se estruturado para ser um clube grande, que é o Fortaleza. Eu adoro jogar em clube com muita torcida, então isso também foi um diferencial para eu vir. A comissão técnica também, sem dúvida nenhuma, é uma comissão que eu já conheço, que tem confiança no meu trabalho, sabe do meu potencial. Então, assim, foi uma decisão pensada. Enfatizar que eu estou muito feliz aqui, sabe? E tem tempo que eu não me sentia tão bem. Como eu disse, eu venho de algumas lesões que atrapalharam a minha carreira, mas hoje eu estou 100%. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano para a gente. O Jorge Bruno, do Portaio Jorge Esportes. Gustavo, quais características que você gostaria de destacar no seu trabalho e em que a torcida tricolor pode esperar de você? Assim, eu sou um volante que construo o jogo, sou um volante dinâmico, que trabalha de área a área. O que eu posso deixar para a torcida é que não vai faltar empenho. Eu sou um cara que sou dedicado demais no que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu brinco que, quando eu era moleque, eu nunca esqueço que meu sonho era ser jogador de futebol. Então, independente de estar aqui hoje, desse lado, eu sei o quanto a torcida espera da gente. Então, o que eu posso garantir para a torcida é que não vai faltar empenho, não vai faltar dar sangue no jogo. Porque eu sei o que essa camisa representa, então eu vou dar meu máximo aqui. O Aloysio Lima, da área de construção, ele pergunta mais ou menos a mesma coisa. Mas, para ajudar a diferenciar um pouco da resposta, ele pergunta também quais são as suas principais características, Luan. Assim, eu me considero um volante moderno, um volante que chega na área, que pisa na área, um volante dinâmico, que marca, que constrói. Eu consigo jogar tanto de primeiro, de segundo e terceiro volante. Então, eu acho que essas são as principais características. O Charles Gaspar, da Expresso FM, te deseja boas lindas. E fala que o fato de ter sido jogador do Anderson vai te ajudar a simular o sistema de jogo do treinador? Assim, eu acho que ajuda, né? Tanto eu conheço ele, como ele me conhece. Então, isso com certeza ajuda. Eu já trabalhei com ele. Sou muito grato por ele ter confiado de novo no meu trabalho. Como eu disse, espero que a gente faça uma grande temporada. Acho que eu estou precisando disso. Ele também, o Fortaleza também. Eu acho que a gente tem trabalhado bastante para isso acontecer. O Luiz Eduardo, da Rádio Rio de Janeiro, ele fala que agora você começa uma nova temporada. Você começa ela num novo clube, que é uma equipe de Série A, que é o Fortaleza. E você chegando ao Ticolor de Aço, essa seria uma oportunidade de você ter uma sequência de jogos? Por conta dos últimos anos, você tem tido esses problemas com a Lusões? Com certeza. Como eu disse, eu amo jogar futebol. Passei por algumas dificuldades, mas o sonho, eu sempre mantive esse sonho de ser um grande jogador de futebol. Trabalho muito para isso. Eu tenho certeza que esse ano eu vou ter uma sequência boa de jogos, que o Fortaleza vai fazer uma boa temporada também. O Jorge Telmo, da Voz da Fiel e da Rádio Ticolor, ele te deseja boa sorte. E pergunta o que você espera com a sua passagem aqui no Fortaleza, clube de primeira divisão. Eu acho que, eu espero ser lembrado, né? Eu acho que, quando eu vim para cá, eu quero botar meu nome, mesmo que seja um pouquinho, na história do Fortaleza. Como eu disse, eu gosto de jogar em clube que tem torcida grande, e aqui é um clube desse que tem torcida de massa. Então, eu espero carimbar meu nome aqui. Para a gente encerrar, Gustavo, o Anderson Azevedo, do futebolês, ele pergunta o que pode diferenciar seu estilo de jogo em relação aos demais companheiros na briga pela posição. Eu acho que, como eu disse, eu sou um volante dinâmico, né? Então, eu acho que isso pode contribuir a meu favor, mas eu sei da qualidade dos volantes que tem aqui. São atletas de muita qualidade. Eu acho que isso é bom para o clube, né? porque não vai faltar opção para o treinador escolher e a opção que ele escolher vai estar bem servida. Mas eu quero jogar, eu vim para jogar e eu vou trabalhar muito para conquistar meu espaço.